Vamos agora passar para o debate sobre as normas avocadas pelo Grupo Parlamentar do Chega. Para a primeira intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto. Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. A norma que hoje avocamos para este debate é o IVA da Tarumaquia. Por uma razão muito simples, somos aqui o único partido que sem medo, sem complexos, sem preconceitos, apoia quer a Tarumaquia, quer a caça. Não temos medo disso, não temos medo de o dizer. A Tarumaquia é parte integrante da cultura portuguesa e vive uma discriminação, quer cultural, quer fiscal. Ter a Tarumaquia com 23% de IVA não faz sentido, quando todas as artes têm 6%. Por isso o apelo fica aos deputados do Partido Socialista. Nós sabemos que a Sra. Deputada do PAN é como se estivesse no Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Mas eu olho e sei que há aqui alguns que são aficionados. E para além dos aficionados há muitos que respeitam a arte que é a Tarumaquia. Portanto o apelo é simples, é votar a favor desta proposta do Chega. O apelo que faço é larguem as amarras do extremismo do PAN e votem a favor desta proposta do Chega. Sr. Deputado, eu não posso deixar de lhe referir antes de mais que extremismo, se ter sensibilidade para com os animais, respeito para com a vida animal é ser extremista, então somos extremistas com muito gosto e serve-nos perfeitamente a carapuça. Aquilo que muito espantamos é que os senhores venham aqui a esta casa pedir que com os impostos dos portugueses, se esteja aqui a flexibilizar e a aliviar a carga fiscal para a atividade tarumáquica, quando deveríamos estar a discutir, por exemplo, e o PAN afocou esta mesma norma, aquilo que é a descida do IVA para os serviços médico-veternários. O que os senhores nos vêm dizer é que alguém que tem por atividade, maltratar, abusar, violentar de forma grosseira um animal em violação dos valores do século XXI, em que nós não podemos ser indiferentes ao sofrimento animal, ao invés de estarmos preocupados com os escalões do IRS, não ouvimos o senhor deputado falar nesta matéria, de estarmos preocupados em aliviar efetivamente as famílias, ou até mesmo com, em contraponto, aliviarmos de facto aquelas atividades que têm por missão salvar vidas. Mais, senhores deputados. O senhor deputado falou nas festas taurinas. Eu recordo que ainda esta semana, lamentavelmente, morreu de forma trágica um jovem numa largada. E o Estado tem o dever de intervir também do ponto de vista fiscal, afastando as crianças e jovens da violência de tauromaquia e limitando-se também de estarem incentivados pela via fiscal, dando assim cumprimento às recomendações da ONU. É porque esta é uma questão civilizacional. Os senhores, como defendem os valores do Estado Novo, é normal que não compreendam isso, porque as toradas foram insufladas no nosso país, precisamente pela mão do Estado Novo. Mas os valores do século XXI não são esses mesmos. E é por isso que não só o IVA subiu para as atividades tauromáquicas, como Portugal irá fazer certamente um caminho que nos vai levar à abolição da tauromaquia. A senhora deputada faz lembrar, já que gosto de não ter animais, faz lembrar os golfinhos. A senhora deputada sai da água, chega aqui em cima, faz um pinote e volta para dentro de água. Isso é o que a senhora deputada me faz lembrar. Porque, realmente, a mistura que fez, a mistura que fez... Eu não sei se estava a pensar em iogurtes vegans, se põe mistura também com framboesos e mirtilos. Não sei se estava a pensar nisso. Mas, olha, vou-lhe dizer sinceramente. Falando no Estado Novo, quando tem um partido, o seu partido que representa, quando tem 50 vezes o seu programa, palavras como proibir, impedir, abolir, estamos tratados porque aqui vê-se que é que quer impor ditaduras a outros partidos e a outros portugueses. Depois, a senhora, e certamente recebeu a folha do senhor deputado Eurico Perlante Dias, de hipócrita, a senhora é hipócrita. Não me leva mal, mas é. Sabe porquê? Eu vou-lhe explicar. Porque eu nunca a vi nesta casa dizer, quando um polícia é morto, à porta de uma destaqueca, nunca ouvi falar nisso. Nunca ouvi falar. Não ouvi falar nisso. A senhora é hipócrita. Acabou. Não há outra história. Há uma coisa que não conseguirá nesta casa. É abolir a tauromakia. Isso nunca conseguirá. Muito obrigado. Senhor deputado, o senhor deputado acabou de me chamar hipócrita, alegando que não só não me vê defender a morte de agentes policiais, não vê defender também a morte noutras circunstâncias de outras pessoas. O PAN já apresentou, não só ao longo da anterior legislatura, como também desta, e manifestámos de forma pública vários votos de pesar pela morte de qualquer tipo de pessoa, independentemente da sua função, e portanto não faz sentido para já, quando não tem argumentos para sustentar as suas ideias, e eu compreendo que seja difícil defender uma atividade absolutamente anacrónica, que não tem sentido no século XXI, e que quando escasseiam os argumentos, infelizmente, os senhores partam para a ofensa pessoal. Não é essa a forma de estar do PAN nesta Assembleia da República, nem nunca será. Já me viu e ver-me há certamente muitas vezes defender de forma apaixonada os valores em que eu acredito, incluindo a abolição da tauromakia por respeito e consideração aos animais. Mas jamais me verá ofender qualquer colega neste hemiciclo. Mais, senhor deputado, e a senhora deputada excusa de estar a interpelar, porque a senhora deputada abriu o precedente e, portanto, expliquei-lhe única e exclusivamente aquilo que era o sinónimo daquilo que a senhora deputada também disse. Mais, quando eu puder concluir, senhoras e senhores deputados, os senhores deputados têm muito tempo e certamente poderão falar, e eu quero única e exclusivamente poder fazer o exercício da defesa da honra. Mais, senhor deputado, o senhor deputado, e é bom que também fique claro, porque não é a primeira vez, e certamente não será a única, pela última vinda dessa bancada, que faz alusão à polémica que aconteceu em torno das empresas do meu marido, nomeadamente invocando para aquilo que era o pequeno almoço e os frutos vermelhos. Que fique bem claro, para que todos possam ouvir, que eu não fiz nada de errado, não fiz nada que violasse os valores do meu partido, nem os valores ambientais que defendemos. E eu sugiro que o senhor deputado olhe mais para dentro da sua bancada e das polémicas que tantas vezes foram acusados e que nunca me viu utilizar esse argumento para defender aquilo que acredito e as iniciativas que o PAN aqui apresenta.